Pra blogueirinha e feira que gosta de aplicar Vou machucar, vou machucar, vou machucar Sem parar, sem parar Vou machucar, vou machucar, vou machucar Chama a vida Sem parar, vou machucar, vou machucar Sem parar, sem parar Vou machucar, vou machucar, vou machucar Aí, caralho, senta no meu palhaço Senta no palhação, senta no meu palhaço Capita Produções, rei vizinha de favela, vida Senta no palhação, senta no palhação Senta no palhação, senta no palhação Senta no palhação, geral baixando o disco novo Rei vizinha de favela, geral baixando o disco novo Rei vizinha de favela, hoje tem sete casco no Blitz Hoje sete casco no Blitz, a partir das 22 horas Quero ver geral aí, última do ano, é a última do ano Pra bloqueirinha rifeira que gosta de aplicar Vou machucar, vou machucar Vou machucar, se para, se para Vou machucar, vou machucar, vou machucar O que você tem a maluca que eu faço? Machucando, machucando, sem parar Machucando, vou machucar Machucando, machucando, sem parar Machucando, se para Rifeira, rifeira Rifeira, sua amiga Rifeira que tá em casa Assistindo Cidade Aratua, aponta pra ela Manda ela ligar agora no canal 4 Tá tocando o set Cássio Rifeira, Rifeira Sentando, sentando sem parar Sentando, sentando sem parar Sentando, sentar Sentando, tudo do chá, tchau Cinco horas da manhã, a revi tá pocando Cinco horas da manhã, a revi tá pocando Sua filha tá sentando, sentando Sentando, sentando, sentando Senta a vida Sentando, sentando Sentando, sentando Sentando sem parar Sentando, sentando sem parar Sentando Pouca se senta